Música Bom dia meus queridos, eu sou o professor Rafael Esqueta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A nossa aula hoje vai ser sobre trigonometria no triângulo letângulo parte 2. E depois que a gente acabar, essa aula aqui de hoje, a próxima aula de trigonometria já vai ser trigonometria na circunferência. Então para isso a gente está treinando aqui a trigonometria no triângulo letângulo. Então, o primeiro exercício que ele deu aqui, eu não quis colocar um enunciado porque ia ficar grande e ocupar muito espaço. A gente tem um prédio aqui, aí o cara conta uma historinha que o engenheiro, numa posição aqui, ele apontou lá na quina do prédio, lá em cima. Formou um ângulo de 30 graus. Depois ele andou mais 50 metros e fixou aqui de novo, lá em cima, formando um ângulo de 60 graus. Aí com esses dados aqui, com esses dois ângulos e com essa distância, a gente consegue descobrir a altura do prédio. Vou chamar aqui a altura do prédio de H. Mas antes, o que a gente pode fazer aqui? Esse ângulo aqui tem 60 graus. A gente sabe que uma reta, ela sempre forma 180 graus. Por exemplo, aqui o ângulo X e o ângulo Y. Os dois vão formar 180 graus. Então esse 60 aqui mais esse dá 180. Então este ângulo aqui tem que ser 120. E a gente sabe que um triângulo qualquer, a soma de três ângulos mede 180. Se esse aqui mede 30 e esse aqui mede 120, 30 mais 120 é 150. Para chegar a 180, falta 30. Olha lá que legal. Então esse ângulo aqui também é 30 graus. O que acontece? Vou colocar aqui letras A, B, C do triângulo. Eu vou colocar aqui um D. O triângulo A, B, B, C do triângulo A, D, B. Esse lado aqui, esse ângulo aqui é 30 e esse ângulo aqui é 30. O que acontece quando a gente tem dois ângulos iguais? Obviamente a gente também tem dois lados iguais. Ou seja, o lado AD, o lado AD é igual ao lado DB. Por quê? Porque os ângulos são iguais. Ora, se o lado AD é igual ao lado DB, aqui é 30, então aqui também é 30. Não, 30 não, é 50 metros. Até eu confundo. Pronto, aqui. 50 metros, aqui também é 50 metros. Ora, agora ficou fácil da gente descobrir a altura do prédio. Por quê? Porque eu tenho um ângulo e tenho aqui o valor da hipotenusa. Qual a relação que associa? O cateto oposto é a altura do prédio, não é que isso? BC é igual ao H. Então, o cateto oposto é o H e a hipotenusa é de 50. O que relaciona isso? É o seno que dá para a gente. O cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é o H, a hipotenusa é de 50. Mas quanto que é o seno de 60 que a gente aprendeu na aula passada? É a raiz de 3 sobre 2. H sobre 50. Como é que a gente faz isso? Multiplica cruzado. 2 vezes H é igual a 50 vezes a raiz de 3. O H vai ser 50 raiz de 3 dividido por 2, que é igual a 25 raiz de 3 metros. Este aqui. Agora aqui ele deu um triângulo qualquer, traçou a altura aqui, e esse ângulo ele deu 45, e esse ângulo aqui foi 30. E este pedaço aqui é 10. De novo aqui vamos dar um nome aqui. A, B, C, D. AD é igual a 10. AB ele não deu, só deu 1,45. E 30 ele quer o valor de X. Como que a gente pode fazer isso? Simples. Para eu achar X, olha, eu posso relacionar esse triângulo aqui, B, D, C. Aqui é o cateto oposto a 30. Eu achando esse cateto, eu vou fazer a tangente e vou achar o X. Mas como eu acho esse cateto? Vou usar o triângulo ABD. Usando o triângulo ABD, eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a tangente. Tangente de 45 graus é igual. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, é a altura sobre 10. Mas quanto é a tangente de 45 graus? A gente aprendeu que é igual a 1. Então a gente 45 é igual a H sobre 10, que é igual a 1. Então quanto que é o H? 10. Uma vez que eu tenho o H, agora eu vou aplicar a tangente no triângulo B, C. De novo, cateto oposto, que é o H, sobre o cateto adjacente, que é o X. Agora, tangente de 30. Cateto oposto, que é o H, sobre o cateto adjacente, que é o X. Mas a gente já calculou que o H é 10. E a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 13. A gente aprendeu na aula passada. O H é 10 e aqui é X. Como é que a gente faz de novo? Multiplica o cruzado. Raiz de 3 vezes X igual a 3 vezes 10. 3 vezes 10 é 30. X igual a 30 sobre raiz de 3. Essa resposta não está errada, está certa. Porém, a gente costuma racionalizar sumindo com a raiz. Para isso, a gente multiplica por raiz de 3 embaixo e raiz de 3 em cima. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, que é igual a 3. Aí eu sumo com a raiz. Então, ficamos com X igual a 30 raiz de 3 em cima. Embaixo deu 3. Aí eu vou... 30 dividido por 3 vai dar 10. Ou seja, a resposta deu 10 raiz de 3. Pronto. Mais um exercício concluído. Valor de X igual a 10 raiz de 3. Agora aqui. No triângulo retângulo, os catetos medem 2X metros e X mais 3 metros. Se seno alfa é igual a 2 vezes por seno alfa, a área do triângulo é... Essa daqui tem uma múltipla escolha para as opções da gente. Então, o seno alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. A gente não tem valor para a hipotenusa. Eu vou chamar a hipotenusa aqui de A. Como a gente costuma chamar a hipotenusa. Então, seno alfa... Seno alfa é igual ao cateto oposto. A alfa é o X mais 3. Sobre a hipotenusa, que é A. Cosseno alfa é o cateto adjacente ao ângulo, que é 2X. Sobre a hipotenusa... Que é A. Agora ele avisa que seno alfa é igual a 2 vezes cosseno alfa. Então, o que a gente faz aqui? Copia isso aqui embaixo. Seno alfa é igual a 2 vezes cosseno alfa. Só que no lugar do seno alfa, eu vou colocar o quê? X mais 3 sobre A. E no lugar do cosseno alfa, eu vou colocar 2X sobre A. Então, repetindo. Seno de alfa é igual a 2 vezes cosseno alfa. No lugar do seno alfa, entrou X mais 3 sobre A. E no lugar do cosseno alfa, entrou 2X sobre A. Olha, esse A com esse A aqui, a gente pode cortar. Como se eu multiplicasse esse lado por A e esse lado por A, aí vai cancelar o A com A. Sobrou o quê? 2 vezes 2X, 4X. Igual a X mais 3. Passando aqui o X para lá, vai ficar 4X menos X, vai dar 3X. Se 3X é igual a 3, é porque X é igual a 1. 1 o quê? Neto? Se 3X é igual a 1, quanto que vai dar 2X? Se X é igual a 1, quanto é 2X? Vai dar 2. E X mais 3 vai dar 4. Ou seja, a base é igual a 2 e a altura é igual a 4. Está certo? Olha lá. O X é 1. Então, a base é 2 vezes X. 2 vezes 1, 2. A altura é X mais 3. 1 mais 3, que é 4. Se a gente já tem a base, já tem a altura, já temos a área. Porque a área é base vezes a altura sobre 2. A é igual a 2 vezes 4 sobre 2. Cancelo 2 com 2. Ficou o quê? 4 metros quadrados. Letra D aqui. Agora a gente vai fazer um outro tipo de exercício. Vamos lá, gente. Continuando aqui com o exercício. Algumas pessoas já até conhecem esse exercício. Acho que já até caiu o vestibular. Um exercício conhecido. Então, um observador do alto de uma torre vertical de altura H. Enxerga a linha do horizonte. Ou seja, está aqui o desenho. Aí tem aqui a Terra. Aqui uma altura H. Ele enxerga. A linha do horizonte aqui sob o ângulo teta. Tá? A linha do horizonte, sabendo que o raio visual forma com a vertical da torre um ângulo de medida teta. Que eu acabei de falar ali agora. Ele quer que determine, em função de H e de teta, a medida do raio da Terra. Então, a gente monta aqui o triângulo. Aqui está lá, a altura H. Vai daqui até aqui. Quando a gente prolonga lá até o centro, aí daqui até aqui é o raio, daqui até aqui é o raio. E essa linha aqui de tangência, toda tangente é um círculo. Quando a gente liga o centro do círculo a essa tangente, forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, aqui é 90 graus. Temos o nosso triângulo retângulo. Vamos chamar aqui de O, aqui de A e aqui de B. Então, a gente tem o termo letal de O, A, O, B. O A vale o quê? O raio da Terra mais H. E aqui é o raio da Terra. O que ele quer? Ele quer a medida do raio da Terra. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos aplicar o seno de θ. Aqui é o 90. Então, o oposto a 90 é a hipotenusa. A hipotenusa é o R mais H. Então, como o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, a gente vai concluir que o seno θ é igual a R, que é o cateto oposto a θ, dividido pela hipotenusa, que é igual a R mais H. R sobre R mais H. É o valor do seno θ. Agora, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa só desenvolver isso e isolar o valor de R. Então, quando eu multiplicar aqui, R mais H, eu vou multiplicar por seno θ. Aquele esquema multiplica cruzado. R mais H vezes seno θ é igual a 1 vezes R. Então, ficamos cruzado. R mais H vezes seno θ. Vou multiplicar aqui. Igual a R. Igual a R. Agora, a gente tem que desenvolver aqui. R vezes seno θ mais H vezes seno θ. R menos R seno θ. R seno θ mais H seno θ. Igual a R que está aqui do outro lado. Então, o que a gente faz aqui? H seno θ é igual a R menos R seno θ. Agora, deste lado aqui, a gente tem que colocar a evidência e o R. Porque é o R que a gente quer isolar. H seno θ é igual a R. Quando a gente coloca a evidência, tem que dividir cada parcela. R dividido por R dá 1. R seno θ é dividido por R. Por R dá seno θ. Olha lá, a gente tira a prova real. R vezes 1 dá R. R vezes menos seno θ dá menos R seno θ. Agora, como a gente tem o R aqui, R vezes isso é igual a isso. Então, R é igual a isso aqui dividido por isso. Só que eu já vou escrever da esquerda para a direita. R é igual a R seno θ, dividido por 1 menos seno θ. Então, está aí a nossa resposta. A gente calculou o raio da terra em função do H e do ângulo θ dessa resposta. H vezes seno θ sobre 1 menos seno θ. E com isso, ficamos por aqui com a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal para ajudar a gente. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Até agora.